Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o Gojeta Super Saiyajin 3 do anime Dragon Ball Super, beleza? Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Vamos lá então para o nosso desenho tutorial passo a passo, lembrando que este vídeo faz parte da playlist de desenhos chamada passo de desenhar, que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, que é onde eu uso apenas um lápis para fazer todo o desenho. Lógico que você vai precisar de um lápis, uma folha e uma borracha também, beleza? Vamos lá então, primeiro passo para a gente fazer esse desenho aqui, como a gente vai dar foco na base do rosto, a gente vai fazer um círculo bem grande, tá? Círculozinho razoavelmente grande aqui, bem no centro da folha mesmo, tá pessoal? Feito isso então, a gente pode começar a colocar agora essa região do meio aqui, né? Vai ser uma linha dividindo aqui o lado esquerdo e o lado direito do desenho, vamos colocar também uma linha nesta região aqui para fazer a parte de cima dos olhos e logo abaixo a gente coloca uma outra linha para fazer a parte de baixo dos olhos também. Tendo aqui já o meio da partezinha do desenho, eu vou deixar um pequeno espaço no meio aqui, como se fossem duas linhas, uma linha aqui e uma outra linha aqui também, para a gente poder colocar já a base das sobrancelhas e depois iniciar o olho, tá? Nessa parte de cá, eu vou trazer uma linha lá, ó, tem uma leve curvinha aqui, ó, e ela vai subindo, tá vendo aqui, ó? Vai subindo essa base aqui, beleza. Subiu essa base do lado de cá, a gente já pode até colocar uma linha do cabelo aqui, para a gente poder já finalizar o cabelo depois, tá? Para a gente demarcar essa região aqui. Nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer um encaixezinho, né? Ela vai começar mais fininha, tá? E ela vai aumentando também, como a gente for subindo a linha aqui, ó. Vamos deixá-la mais ou menos aqui assim. Aqui tem uma leve curva, tá? E seria aqui já o final, né, da base da sobrancelha que está sendo tapada aqui pela parte do cabelo, tá? Então eu vou levar essa linha mais lá para cima também, para a gente fazer o cabelo depois, tá? Feito isso, então, a gente tem que fazer a região dos olhos, né? Só que antes de fazer a região dos olhos, eu acho que eu vou fazer a parte da pupila dele aqui em cima, ó. Vou colocar uma meia-lua bem grande, tá, pessoal? Essa base principal aqui da pupila do personagem. Vou colocar uma outra linha aqui também, ó. Então a gente já pode pintar essa partezinha de preto, né? E vamos fazer agora já o sombreado dessa base do olho também. Geralmente eu costumo sombrear ele com mais levezinho no meio, né? Deixando a partezinha da borda aqui um pouco mais escura, tá? Mas daí fica a critério de vocês, né, pessoal? Nem tudo que eu falo aqui é lei, tá? Você pode sempre estar mudando. Vou pegar uma linha um pouquinho mais para cima aqui, beleza? Vamos fazer agora a base do olho mesmo, né? Nessa parte de cá eu vou descer essa linha aqui, tá? Chegando nesta região aqui, eu vou começar a levar essa linha aqui para baixo. E ela não pode encostar nessa base aqui do olho, tá? A não ser que você queira encostar aí, mas não recomendo, tá? Então a gente vai encaixar aqui, ó. Se encaixou aqui, ele tá pronto? Não, não está pronto ainda porque tem mais uma linha aqui, ó. Vai ser aquela parte que tem a linhazinha vermelha, né? Que fica na borda do olho do Godeta, tá? Vamos encaixar aqui, beleza. E vamos trazer essa linha do cabelo já aqui para baixo também. Temos aí já a base do olho pronto, né? A base do olho e da sobrancelha aqui do nosso Godeta, tá? Lembrando que este vídeo aqui pode ser que fique bem longo porque eu vou fazer ele bem explicadinho para depois ninguém reclamar que eu expliquei muito rápido, tá bom? Vamos fazer um encaixe aqui também da partezinha. Seria aqui o início, né? Da base acima da sobrancelha. A gente vai fazer a mesma coisa no outro lado agora para a gente poder completar. Lembrando que este lado de cá, né? Por conta da perspectiva, né? Pessoal, mostra mais lado de cá. Então, este olho tende a ser um pouco maior, tá? E este olho de cá vai ser um pouquinho menor. Não é tão menor assim também, é um pouquinho. Vou pegar a linha daqui então. A gente vai subir ela novamente, tá? Lembrando que este daqui vai ficar na mesma altura também aqui, né? Nesta base, tá? Aqui mostra todinha a sobrancelha porque não tem o cabelo na frente. Então, eu vou levar a linha já aqui neste lado de cá. E esta base aqui, eu vou trazer ela mais grossinha e vamos afinando também. Como a gente fez no lado direito aqui, tá? Chegando nesta base de cá, a gente já pode levantar esta basezinha aqui também, ó. Fechando a parte da sobrancelha. Mesmo esquema, pessoal. Esta parte do olho já está mais para este lado, tá? Então, esta base de cá vai ser um pouquinho mais fechadinha, ó. Aí que eu falo para vocês, né? A perspectiva de estudo do desenho, tá? Pessoal, como este olho aqui está um pouquinho... Está olhando para o lado de lá, ele fica um pouquinho mais para este lado. Então, a gente vai fechar aqui também, ó. Já formando aqui, né? Esta partezinha aqui da pupila do olho dele, tá? A gente pode também já assombrear esta partezinha do olho aqui, caso vocês queiram assombrear também, né? Fica sempre o critério de vocês, beleza? Vamos fazer agora o encaixe do olho também aqui em cima, ó. Fazendo uma linha aqui de cima. A gente vai pegar esta linha aqui. Já nesta parte do olho aqui, encosta nesta partezinha. Seria a pré-pupila aqui, né? Então, vai encaixar aqui. E aqui, a gente já vai trazer uma linha lá para cima, ó. Está pronto também? Não, não está pronto ainda. Tem que fazer também a bordinha do olho aqui, ó. Traz a linha da bordinha. Vamos encaixar aqui embaixo. E aqui, a gente vai fechar, ó, esta base do olho. Se quiser aumentar um pouquinho a sobrancelha, pode aumentar um pouquinho, tá? Vai ficar mais ou menos assim esta base do olho aí do personagem. Eu posso já assombrear a parte da sobrancelha? Já posso deixar assombreado se quiser, tá? Então, geralmente... Então, vou assombrear para vocês verem como é que fica, ó. Geralmente, na parte das bordas do desenho aqui, da parte da sobrancelha, de alguns cabelos também que eu faço, eu costumo deixar um pouquinho mais escuro na borda e na parte de dentro aqui, ó, mais clarinho, tá? Para dar uma sensação de profundidade no desenho também, né? E nessa parte de cá, a mesma coisa. Como aqui vai ser a partezinha mais avermelhada, tá? Dessa parte aqui da sobrancelha, da sobrancelha não, do olho dele, né? Vou deixar um pouquinho mais clarinho aqui no meio também e nas bordinhas um pouquinho mais escuro, tá? Mais fácil é o que vocês acharem melhor, pessoal. Sempre recomendo aí se guiarem por si mesmo, tá? Faça igual eu estou fazendo aqui, só que você pode mudar sempre o desenho aí, né? E fazer também... Deixar mais a favor do seu estilo o desenho sempre aí, né? Então, você pode sempre estar criando, tá? Em cima do que eu estou ensinando para vocês, né? Então, não leve aqui tudo o que eu ensino como verdade absoluta, tá, pessoal? Você pode usar sempre o seu jeito para desenhar também, beleza? Só dicas, né? Feito isso, então, eu vou fazer essa partezinha de cá também. Deixar sombreadinho já tudo aqui para vocês entenderem o contexto do desenho também, tá? Lembrando, a partezinha do meio deixa um pouquinho mais claro. Bem pouquinho mais claro também, né? Muito também assim, né? E depois, lógico, tem que sombrear também essa partezinha de dentro aqui, ó. A gente pode largar uma leve faixinha aqui. Uma faixa só de lápis cinza bem pequenininha, tá? A gente pode deixar um pouquinho mais forte aqui também na parte de cima, ó. Nessa partezinha da borda aqui também a gente pode largar um pouquinho do lápis aqui também. Sempre deixando com bastante cuidado, né, pessoal? Para não ficar muito forte também a pintura e não marcar outro desenho, tá? Beleza, ó. Mais ou menos assim vai ficar a região dos olhos dele. Vamos fazer a linha de cima aqui da sobrancelha também, certo? Beleza, feito isso, então a gente vai fazer agora a parte dos olhos, não, a parte do nariz, né? Vamos descer uma linha aqui mais ou menos para já começar a iniciar essa descida do nariz dele aqui, ó. Dando uma linha para cá, certo? Aqui a gente vai fazer tipo como se fosse um V, praticamente um V, ó. A gente traz a linha do nariz aqui para cima. Beleza, e vamos encaixar mais outra linha aqui também, ó. Essa parte de cá a gente é um pouquinho mais escura, certo? Vamos começar agora a boca dele, não é bem no lado de cá, ela fica mais para esse lado aqui, ó. A gente pode colocar uma pequena linha aqui, e essa linha vai fazer uma pequena meia lua, mais ou menos assim, ó. Porque é uma mistura, né, de Goku e de Vegeta, né? Então muda um pouquinho o desenho também. Na parte de baixo aqui a gente vai colocar a base, que vai ser o início do queixo dele depois, né? E aqui a gente vai colocar uma linha também, ó. Seria aquela divisória que tem embaixo aí, né, do olho dos personagens de Dragon Ball. Encaixar aqui também, nessa base de cá a mesma coisa, tá? Pode colocar uma linha mais reta assim mesmo, ou para deixar essa base de baixo prontinha. Certo? Feito isso então, o que a gente pode fazer agora? Vamos descer já uma linha por aqui no ladinho dessa parte do rosto, ó. Acompanhando essa linha do olho aqui, tá? A gente traz ela até chegar na altura aqui, mais ou menos, da boca dele, tá? Então a gente vai trazer a linha até aqui. Chegou aqui na altura da boca, a gente já pode começar a fechar, ó, essa borda aqui para dentro. Lembrando que o queixo vai ficar nesta região aqui, ó. A gente pode até fechar já aqui. Beleza! Vamos trazer uma linha para o lado de cá agora. Só que nessa borda do lado de cá não vai ter mais parte do cabelo. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Vou colocar essa linha de cabelo até aqui embaixo, tá? Vamos levantar essa base do cabelo dele aqui, ó. Levando essa linha aqui para cima. Essa parte de cá, para a gente poder terminar aquela base aqui, tem que fazer essa parte de cá primeiro, tá? Eu recomendo também, né? Se você quiser fazer antes aquela parte, pode fazer antes também, tá? Trouxe a linha aqui. Vou fazer um novo encaixe nessa parte de cá. E esse encaixezinho aqui, ó, ele é um pouco mais alto, porque ele tem que terminar nessa base do lado de cá. A gente vai encaixá-la aqui assim. Descemos um pouquinho mais essa partezinha aqui, ó. Beleza! Nessa parte de baixo tem mais uma linha de cabelo aqui. A gente vai poder fechar aqui já a base da testa dele também. A gente pode colocar também umas ranhuras de linha aqui, ó, para fazer a partezinha ali do final da sobrancelha, tá? Feito isso então, a gente vai levantar essa base aqui. E nessa parte de cá a gente vai puxar já aquela partezinha da franja ali do cabelo dele, tá? Lembrando que ele tem bastante cabelo, cabelo bem vermelho também, né? Só que aqui não vai ser vermelho, porque aqui vai ser usado só o lápis, tá? Vou encaixar essa linha aqui para cima. Vamos fazer já a borda aqui da parte da franja, que é um baixa de um franjão, né? Deixa eu trazer essa linha lá para cima também, ó. Beleza! Nessa parte de cá a gente pode fazer o quê, ó? Podemos encaixar uma pequena linha aqui, tá, pessoal? E uma outra linha nesta base aqui também, para a gente poder fazer a partezinha ali da entrada do cabelo dele, ó. Colocamos algumas linhas aqui também e mais outras linhas nesta região aqui também. Beleza! Então vou fazer um pouquinho mais baixo aqui. Ok, certo? A gente já pode começar a colocar os detalhes do cabelo? Pode colocar, mas eu não recomendo fazer agora, tá? Eu recomendo fazer a parte já da base do rosto primeiro. Vou colocar uma linha do pescoço para deixar demarcado aqui já. Vamos fazer essa partezinha do lado de cá, então, ó. Aqui tem mais uma linha de cabelo primeiro, tá? Antes de fazer a base da orelha, né? Certo? A gente vai levar essa linha aqui para cima. Essa linha de cima aqui, ó, antes de terminar essa base, vou colocar mais uma linha aqui para cima. Certo? Vamos trazer essa linha para o lado de cá, tá? Beleza! Vamos colocar uma linha aqui também, ó. E essa linha vai ter uma marcaçãozinha para cá, para fazer a divisória ali do cabelo, né? Vamos colocar uma outra base aqui também. E mais outra nessa parte de cá, ó. Certo? Mais uma linha lá para cima, para depois a gente fazer essa base do cabelo depois. Vou fazer a base do rosto primeiro, né? Nessa parte de cá, a gente vai levantar essa linha aqui. Já vamos encaixá-la mais ou menos aqui assim. Não precisa encostar, tá? Vamos fazer a linha da orelha aqui, então, ó. Na altura da parte da sombrancelha, a gente vai levantar aqui, ó. A base acima da orelha dele. Com a orelhinha razoavelmente graúda, tá? É bem grande, ó. A gente vai encaixar aqui, certo? Fez a base da orelha, a gente vai descer já esse fio de cabelo, que vai ser o fio que tampa aqui, ó. Essa parte do queixo, da entrada do queixo dele, ó. Traz a linha aqui para baixo. Certo? Vamos fazer já esse encaixe aqui também, ó. Vamos abrir um pouquinho mais, tá? A gente vai levar essa linha até mais ou menos aqui assim, porque depois vai ter uma partezinha também do ombro dele ali. Na parte aqui da orelha, a gente vai trazer uma curva para esse lado de cá, mais outra. Vamos fechar a linha aqui, fechou? Traz mais uma linha para cá, tá? Preciso que vocês pausem nessa hora do vídeo para não se perderem, tá bom? Mais uma linha aqui e mais outra aqui também. Já está finalizada praticamente a orelha. Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Beleza, a orelhinha pronta. Essa parte do rosto também já está pronta, tá? Vamos fazer agora o restante do desenho, né? Fazer já as linhas do cabelo aqui para cima. A gente pode terminar essa base de cima aqui para ficar mais fácil. Encaixou ali. Nessa parte de cá vai ter mais uma linha também, ó. A gente vai trazer esse cabelo bem para o lado de cá. Certo? Vamos fazer mais um encaixe aqui também. Beleza. Nessa parte do lado de baixo, que tem mais uma linha de cabelo também um pouquinho menor aqui, ó. A gente vai poder encaixá-lo aqui assim. Antes de terminar essa base de cá do cabelo dele, tem mais uma linha que encaixou aqui. A gente traz por baixo aqui, ó. Por baixo desse fio de cabelo dele aqui. Levar essa linha aqui mais ou menos, tá? Vamos encaixar já essa base da linha também nessa parte de cá, ó. Beleza? Aqui a gente faz mais um fio também só para terminar essa basezinha aqui, ó. Deixar encaixadinho aqui assim. Certo? A gente pode começar a acrescentar os detalhes dos fios de cabelo também aqui, ó. Com umas linhas mais soltas, tá? Assim dá aquele efeito, né? De movimento no cabelo também, tá? Mas só se quiserem fazer, pessoal. Fica sempre a critério de vocês. Sempre deixa a opção aí, né? Se vocês fazerem ou não, tá? Vamos encaixar aqui. Ó. Linha de cabelo no meio também, né? Sempre montar aquela linhazinha no meio aqui para dar aquele destaque, né? Na base dos fios ali, tá? Lembrando que isso aqui é um estilo do próprio Dragon Ball mesmo, né? Que tem essas partes de marcações de fios mais soltos aqui, ó. Deixar essa linha um pouco mais serrilhada, vamos dizer assim, né? Aquelas marcações de fios mesmo ali. E como o desenho vai ser preto e branco, né? Tende a valorizar mais o desenho quando você coloca bastante detalhes antes de sombrear ele, tá? Na minha opinião, né? Vamos fazer o encaixe aqui então, ó. Essa segunda parte do cabelo também vai vir até aqui mais ou menos. Essa linha vai subir e vai sumir lá porque não tem mais espaço na folha, né? A gente faz os encaixes aqui também, que seria a continuação aqui. Certo. Feito esses encaixes aqui então, a gente vai descer uma linha nesta partezinha aqui, ó. Seria já o final do cabelo dele aqui na parte do lado de cá. E aqui a gente vai fazer duas coisas, pessoal. Uma pequena curva aqui, tá? Vai ser aquela partezinha dos ombros dele ali. Vamos fazer uma segunda linha que vai vir aqui de baixo, ó. Certo? Vamos encaixar aqui. Fazer uma outra linha também aqui, ó. A gente vai encaixar aqui também. E depois vai ter a base dos braços dele, tá? Mas não vamos focar nesses braços agora não. Fazer só uma linha aqui, ó. Já poder completar essa basezinha aqui. Seria, né? Que vai vir a ser a base do ombro dele, tá? Mais ou menos aqui assim. Fechar aqui. Vamos fazer esse restante aqui da partezinha. É como se fosse uma cobra, né? Parece bastante uma cobra. Mas é a parte da roupa mesmo, tá? Ó, a gente vai fazendo os encaixes aqui. E vai sempre continuando no mesmo formato, ó. Pro lado de cá. Nessa base aqui também. E nessa partezinha de cá a gente faz mais uma linha aqui também, ó. Colocar mais uns detalhes aqui. Mais outra linha pra cá também. Que seria a partezinha aqui dos ombros. Da ombreira. Ombros. Não sei o que vocês chamam aí, tá? É aquele detalhezinho a mais ali. Beleza. Vamos encaixar essa partezinha do lado de cá. E finalizar aqui também. Feito isso, então. A gente já pode começar a finalizar essa parte do cabelo. Pra gente dar foco no restante aqui do peitoral do desenho também, tá? A gente faz um encaixe aqui, ó. Vai levantar essa linha até chegar lá em cima, tá? E vai sumir novamente, né? Nessa parte de cá a gente vai fazer um outro encaixe aqui. Só que esse encaixe não é completo. A gente pode colocar mais uma linha aqui também. E nessa base de cá, ó. Que seria a parte de cima do cabelo que subiu antes aqui, né? Pra finalizar ali. Vamos fazer mais uma linha pro lado de cá, tá? E mais a outra linha que vai sair. Que nem aparece mais aqui, na verdade. Então, eu vou colocar mais uns piapinhos de linha aqui. Certo? E vamos colocar umas linhas também nesse lado de cá. Beleza. Vamos encaixar algumas linhas também aqui. Vamos colocar mais outra nesse lado de cá. Sempre colocando uns fiozinhos mais soltos, até pra dar aquele ar de movimento aí no desenho, tá? Eu gosto bastante desse estilo de desenho, né? Ah, eu vou puxar o pescoço um pouquinho mais pro lado de cá, que eu acho que ele ficou muito largo ali, ó. Então, deixa eu trazer a linha um pouco mais pra cá. Vou fazer um pouquinho mais fechada, tá? Encaixou o rosto. Beleza. A gente pode fazer também aqui mais uma linha de cabelo nesta região aqui, ó. Levando essa linha aqui pra baixo. Vamos encaixar aqui. Certo? Colocar as linhas a mais. Beleza. Feito isso, então, a gente vai descer essa linha do pescoço, ó. Formando já essa basezinha que seria o início aqui do peitoral dele, que a gente vai descer uma linha aqui. Pegando essa base do peitoral aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai encaixar essa linha aqui pra baixo. Vai ter aquelas linhas aqui também, ó, que vai ser as mesmas linhas que a gente colocou nessa base de cá, né? Vai ser a continuação aqui, tá? Daquela partezinha ali do ombro dele, né? Então, a gente vai levar essas linhas aqui pra baixo, tá? Vou fazer mais uma aqui também. Parte do peitoral aqui. A gente vai colocar uma linha do pescoço aqui. Teria aquela partezinha já da descida do pescoço dele, né? E nessa base aqui em cima, ó, a gente vai trazer a linha já do peitoral pra fechar essa base do peito, tá? Fechou essa basezinha aqui do peito dele. Vamos fazer mais uma linha aqui embaixo, ó. E mais uma voltinha aqui dos contornos ali, né? Seria dessa mesma parte do lado de cá, tá? Pareceu meio confuso? Pareceu. Mas faz aí, confia que vai ficar legal, pessoal. Beleza? Feito isso, então, pessoal, nosso desenho vai estar praticamente finalizado. Finalizado, na verdade, não, porque faltou uns detalhes de cabelo que eu não coloquei aqui pra baixo, né? Parece que vai ter raspado o cabelo aqui. E isso não é o que a gente quer que mostre, né? Sendo que não é assim o desenho. A gente vai colocando aqui algumas linhas também, ó. Vamos colocar mais outra linha aqui pra baixo também. Beleza? É um amontoado de linhas, né? Um amontoado de cabelos, né? Desenhos do Dragon Ball sempre tem muitos cabelos. Pra finalizar, a gente faz mais um cabelo aqui também, ó. Cabelão aqui. E mais uma pontinha nesta base de cá também pra poder finalizar. Certo? Mais umas linhas aqui. E o nosso desenho agora sim, ele está finalizado, tá? Pessoal, agora eu vou sombrear todo esse desenho aqui. Vai ficar muito legal esse sombreado. Tô até imaginando como é que vai ficar mais ou menos já o sombreado dele, tá? Eu vou caprichar nesse sombreado aqui, nem que demore bastante tempo, tá? Pra deixar o desenho realmente muito bonito aí pra vocês. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando, comente aqui embaixo qual foi a sua dúvida. Se você teve alguma dúvida do desenho. Qual é o próximo desenho que você quer que eu faça também. Você pode comentar bastante aqui embaixo. Esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho certeza que ele ficou muito longo, né? Mas eu acho que ele ficou muito bem explicado aí pra vocês, tá bom? Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece também que aqui embaixo, o primeiro link na descrição, tem um curso de desenho pra você que quer aprender a desenhar de uma forma mais rápida e mais simples, pessoal. Não esquece que aqui embaixo na descrição tem um curso de desenho. E mais de 100 mil alunos já compraram esse curso. Estão muito felizes pela compra aí, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!